Só pra vê-la, agora quem quiser falar, levanta a mãozinha, porque eu escutei um tanto de trem, eu escutei um cortar o cabelo, eu escutei professora, 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 e aí eu não entendi, eu entendi só pra vocês. Vamos lá, começando com a Tainá. Bebeu um tiquinho de água aqui também, né gente? Olha onde que eu estou. Hã? Olha onde que eu estou, pera aí. Ô meu bem, eu não estou conseguindo ver, minha internet hoje não está... Ah, agora deu, agora deu. Você está na praia, vamos à la praia. É assim? Muito bom, Isaac? Boa tarde, professora. Quando você falou, vamos... Quem conhece essa música? Eu o quê? Ô professora, eu cheguei, eu cheguei... Eu cheguei quando... Eu cheguei quando... Para quem conhece essa música. Quem... Eu cheguei na essa hora. Mas você escutou a música? Uhum. Então tá bom. Vou falar da música daqui a pouco. Olha onde que eu estou. Gente, gente, cadê a ordem? Cadê a ordem na sala? Ô, meu Deus do céu, vou ter que registrar um B.O. Vou ter que registrar um B.O. Jesus, e vou ter que chamar a polícia pra registrar esse B.O. Sabe quem é a polícia pra registrar o B.O.? Sabe? Sabe quem é a polícia pra registrar esse B.O.? Tô brincando, vamos lá. Álvaro, pode falar. Eu cortei o cabelo. Ah, foi você que cortou o cabelo? Eu achei que foi o Cauã que tinha falado. Você tá muito chique. E eu descobri uma coisa hoje. Deixa eu te contar antes de você terminar de falar. Sabe o que eu descobri no meu cabelo hoje? Porque você falou de cabelo? Sim. Adivinha, gente, estava eu lá, fiz uma trança, né, no cabelo. Adivinha o que eu vi no meu cabelo bem aqui? Chutem. Cabelo branco. Pode falar. Caraca. O Bernardo já acertou de cheiro. Cabelo branco. E hoje? Cabelo branco. Exatamente. Cabelo branco. Cabelo branco. Bernardo, quando eu vi esse cabelo branco na minha cabeça, eu quase caí pra trás. Eu falei, Jesus, eu tô com cabelo branco. Meu primeiro cabelo branco aqui. Justo na hora que eu fiz trança. Aqui, meu primeiro cabelo branco. Pode isso, produção? Eu tenho cabelo branco. Você tem? Produção, não pode isso não, produção. Pode isso, produção? A produção não dá pra isso. A produção não dá pra não, a produção. Produção, eu tô só com 26 anos de produção e eu tô com cabelo branco. Agora eu vejo o senhor ali, ó, tudo com salve salve. Não pode não. É só produção. Agora eu estou aqui, ó, ouvindo o Pedro Gonçalves. Vamos acalmar, gente. Pedro Gonçalves. Professor, eu quero falar pra vocês. Pedro Gonçalves não. Pedro Gonçalves não. Pedro Gonçalves. E aí eu estou aqui ouvindo o Pedro Gonçalves me dizendo que ele tem cabelo branco. Poxa, produção. Então eu acho que eu posso ter, porque se o Pedro Antônio tem cabelo branco, então eu acho que eu também posso ter. Mas vamos lá. Deixa eu terminar de ouvir. Aqui, ó, eu vou ouvir o Christopher, a Tainá, o Álvaro. Não é vídeo de YouTube, não. E tem alguém que estava com a mão levantada, mas eu não tô com... O Cauã. Cauã era depois que o Álvaro falou que ele cortou o cabelo. E aí a gente vai começar a nossa aula, tá? Enquanto eu escuto o Cauã, quem quiser ir no banheiro... Gente, quem quiser ir no banheiro e beber água, vai lá rapidinho enquanto eu escuto o Cauã. Vai lá que eu espero vocês aqui. Pode falar, Cauã. Olha isso. Muito chique, Cauã. Arrasou? Agora vai lá no banheiro, beber água. Professora, você acredita que ontem eu dei muitas outras na casa toda? Que chique, já tá praticando exercício físico, excelente. E fora da casa. Vai lá, Christopher. Christopher, pode falar, Christopher. Christopher. Eu? É, você tá com a mão levantada? Por que você levantou a mão? Ai, meu Deus, Santo Cristo. Dos milagres ainda, Christopher. Não é só o Santo Cristo, não. É o dos milagres também. Quando você lembrar, você pode levantar a mão e pedir pra falar de novo, tá bom? Eu sou só o Santo Cristo. Mas eu vou te dar um remedinho, que se chama memória. Pode ser? Tchau. Helena, pode falar. Irmãzinha, sua irmãzinha, Álvaro. Linda. É irmãzinha, né? É, pode ver o computador. Qualquer hora que ela passa, ela dá tchau, chanqueada. Tchau. Vai lá, dá tchau, tá, Ingrid? Dá tchau, Ingrid. Tchau. Tchau, Ingrid, dá tchau. Ela pula. O pobre pular aqui em cima, olha lá pra baixo, ela tá pulando junto com ele. Morde ririnho. Isso é bom, já tá contagiando. Helena, minha querida, eu acho que você tá tentando falar, só que tá... Só um pouquinho, Álvaro, que eu tô na Helena, tá? Professora. Ah, oi. Eu tô com a mão levantada. Gente, eu sei quem está com a mão levantada, mas a gente tem uma ordem a seguir. E se a Helena levantou a mão primeiro que você, é por direito a Helena falar primeiro que você. Pode falar, Helena. Professora. Oi, olha o que a gente fez na aula de inglês. Que chique, muito bom. Beleza. Eu também fiz. João, pode falar. João? O professor, deixa eu subir. João, Vitor. João, Vitor. Eu preciso de te ouvir. O quê? Eu vou... O meu dente tá mole. Muito chique, tá ficando velho. Vamos lá. Gente, ó. Eu vou ouvir só. Isaac, Bernardo, Pedro Antônio, Álvaro. Não escuto mais ninguém, porque eu preciso de ter que continuar a minha aula, tá? Isaac, pode falar. Não, meu amor, eu não sou policial, não. Eu tava brincando. É porque quando eu tô brincando com os meninos, BO, porque BO é um boletim de ocorrência, né? E aí significa que é um problema. Aí eu queria dizer o seguinte, que se tiver um problema na nossa sala, eu vou ter que registrar um boletim de ocorrência e chamar a polícia. Só que a primeira polícia é a professora. E aí depois eu vou ter que pedir ajuda aos outros policiais, que é o papai, a mamãe de cada um de vocês, tá bom? É porque o meu pai também é policial. Melhor ainda, então nós já podemos chamar ele. Bernardo. Eu tenho um dente mole. Ficando velho. Ficando velho. Eu tava mordando um pouco, fiz muita força assim e ficou mole. Eita doido. Tá na hora de trocar esses dentes mesmo, né? É. Tainá, quem levantou a mão e eu não... Depois, eu não vou ouvir agora, tá? Só vou ouvir a Tainá e o Álvaro. Você falou que ia escutar também eu. Uai, mas você baixou a mão, uai. Vai lá, Tainá, depois o Pedro Antônio, então. Eu não sei o que... É porque sai a mão de um tempo, depois de um tempo. Um pouquinho, Pedro, entendi. Oi, Tainá. Eu não sei porque eu levantei a mão. Então, é com o Pedro Antônio agora. Ontem, quando a cadeira minha tava caindo, eu pulei da cadeira antes dela terminar de cair. Você foi um rapidão, hein? Muito bom. Álvaro, pode falar. Álvaro? Olha o meu exercício. Muito chique. Eu tô vendo que você tá pulando. Muito chique. Gente, então vamos lá. Sabe o que eu quero que você... Ó, eu desliguei meu... Eu desliguei a câmera. Eu desliguei a câmera. O que eu desliguei a minha? Gente, por favor. Eu desliguei a minha câmera enganada, achando que eu tinha desligado o áudio de você. Mas vamos lá. Rebeca, preciso de você comigo, sem a bicicleta. Bora. Sem bicicleta. A aula de educação física agora não é a aula de bicicleta, não. Pronto. Eu sei que você não gostou, mas agora é uma hora que a gente tá na aula, tá? A gente precisa de estar aqui focada. Pra isso, eu preciso que vocês peguem a bolsinha de lápis de cor de vocês. Peguem a bolsinha de lápis de cor de vocês e tragam aqui pra mim. Porque eu vou pegar a minha aqui. Pera aí. Eita, cadê minha bolsinha? Tá. Garrafa de água, você? Não, é os lápis de cor. É porque eu vou ensinar eles a diferença de futebol e futsal. Aí eu preciso de números. Pera aí, rapidinho. Eu preciso da bolsinha de lápis de cor por causa da quantidade de números. De, opa, da quantidade de lápis. Que eu vou ensinar pra eles a diferença, uma das diferenças do futebol e do futsal. Por isso que eu preciso dos lápis. Tá bom? Pera aí que eu vou pegar a minha aqui, gente. Porque eu só vim responder aqui. A professora tá lá. O que é agora? Prontinho. Eu vou ter que chamar reforço. Vamos lá, gente. Eu tenho uma formação. Gente, é lápis, meus amores. A professora pediu uma bolsinha de lápis de cor. Respirem. Nossa aula hoje é futebol barra futsal. Repetem comigo. Futebol barra futsal. Repetem. Não tô ouvindo. Futebol barra futsal. Futebol barra futsal. Gente, quando vocês olham pra professora, assim, hoje, agora, eu sou igual a Sofia Lara? Olha a Sofia Lara. Ah, onde tá? Sofia Lara, dá por aí. Eu sou igual a você? Eu sou igual a você, então? Já que tá difícil de ver a outra colega. Eu sou igual a você? Eu tenho cabelo igual a você? O seu? Eu tenho o nariz igual o seu? Eu tenho os olhos igual o seu? Eu tenho a boca igual a sua? Eu tenho a idade igual a sua? Não, não é? Então, nós somos o quê? Se eu não tenho nada igual você, nós somos o quê, então? Diferente. Exatamente, Bernardo. Nós somos diferentes. A mesma coisa acontece com o futebol e o futsal. Muitas pessoas acham... O que é o futsal? Vou explicar agora. Tô tentando explicar. Muitas pessoas acham que o futebol, que é aquele onde tem atlético e cruzeiro, é a mesma coisa que o futsal. Mas eu vou explicar umas coisas basiquinhas pra vocês entenderem. Eles não são iguais. Pra começar, pelo número de jogadores. Agora eu quero que vocês peguem na mão de vocês 11 lápis de cor. E coloquem na mão direita. 11 lápis de cor na mão direita. 1, 2, 3, contem aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E segura esses 11 lápis de cores na mão direita. Olha pra esses lápis de cor. 1 a 1. Olha aí. Olha aí os meus lápis de cores. Esses lápis de cores na sua mão direita representam o número de jogadores do futebol. Então, quantos jogadores tem no futebol? 11. 11. Exatamente. 11 jogadores no futebol. Beleza? Gente, agora eu quero mostrar pra vocês o futsal. Como que é o futsal, professora? Nós vamos saber agora o número de jogadores do futsal. Na sua outra mão, você vai pegar... Se você não tiver mais 5 lápis, você pode pegar borracha ou apontador, tá? Você vai pegar 5 lápis. 1, 2, 3, 4, 5. Na mão esquerda, você vai pegar mais 5 lápis. Mão direita, 11. Mão esquerda, 5. E aí você segura pra mim assim, ó. Igual a professora tá segurando. Helena, você tá fazendo comigo, Helena? Tá. Hoje você tá concentrada. Tô te adorando aqui comigo, Helena. Então, olha. Eu tenho 5 lápis, não tem? Olha aí. Na sua mão. Na mão esquerda, quer dizer. Você tem 5 lápis. Esse 5 lápis de cor representa o número de jogadores do futsal. Quantos jogadores, então, tem no futsal? 5. Exatamente. Quantos jogadores tem no futebol? 1. Isso, Zenaque. Quantos jogadores tem no futsal? 5. Então, vocês vão me responder uma outra pergunta agora. Qual é a mão que representa o número de jogadores do futebol do futebol? Quem é da direita? Qual é a mão? 5. 5. 5. 5. Exatamente. 5. 5. 5. 5. Eu falei que se não tiver muito lápis, pode usar borracha ou apontador, tá? Para completar o número de jogadores. Isso mesmo. A direita. E qual é a mão que representa o número de jogadores do futsal? A esquerda. Esquerda. Exatamente. Então, olha a diferença de jogadores, gente. Que o futebol... Olha o tanto de jogadores que o futebol tem. Aponta para mim aí os seus jogadores de futebol. E olha o tanto que os jogadores... O pouquinho de jogadores do futsal. Então, a primeira diferença que vocês já conhecem é o número de jogadores, tá? Agora, eu preciso de falar uma outra regrinha com você. Peguem um pé do sapato, ou da sandália, ou do tênis, ou do chinelo, da pessoa na sua casa que tem o pé maior. Peguem ela para mim e tragam. A pessoa na sua casa que tem o maior pé, peguem o sapato dela aí. Ou um sapato, ou um chinelo, ou um tênis, ou qualquer... Eu quero outra coisa. Vou pegar aqui na minha aqui. Pera aí. Eca. O meu parece uma lancha, gente. Eca? O que que eca? Eca? Olha aqui. Ela falou isso, Helena. Foi a Helena. Gente, então, ó. Eu tenho o maior... Eu peguei um pé do sapato da pessoa que aqui em casa tem o maior pé. E a... Desculpa. Agora, nós vamos conhecer o local que cada esporte usa para acontecer. Então, pegou o tênis. Esse tênis é o campo de futebol. Campo de futebol. Olha para ele aí e fala. Imaginem que ele é um campo de futebol. Aquele campo de futebol onde o Atlético, o Cruzeiro, o América, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o São Paulo jogam. Que é verdinho, grande. Ei. Coloca aí no chão. E agora você vai pegar o seu pé. Eu vou estar de tênis aqui e vou tirar. E vai colocar o seu pé dentro desse tênis. Ou do chinelo, ou da sandália, ou do salto. Enfim. O campo é o futebol. E o seu pé é a quadra de futsal. Olha que legal. O campo é o tênis. O meu tênis, que é maior que o meu pé. E o meu pé é a quadra de futsal. Gente, cabe uma mão aqui, olha pra vocês verem. Isso aí, então, o que que representa? Que o futebol, ele usa o campo. E é um campo grande. É o mineirão, pra vocês terem ideia. E o seu pé é a quadra. Isso. E o seu pé é a quadra onde o futsal acontece. Deixa eu ver. Se der pra ver o pezinho de vocês, deixa eu ver aí. Deixa eu ver o campo e a quadra. Como é que ficam? O meu não dá. Se não dá, não tem problema, não? Muito bom, queridos. Quem tá sentado na frente da tela aí, que não tá me olhando... Eu não dá, porque é a sapato pesada do meu vô. Então, vamos lá, gente. Entenderam? Então, vocês aprenderam o número de jogadores através dos lápis de cor e aprenderam o local que acontece o esporte. O futebol acontece... E também é muito grande. O futebol acontece no... O futebol acontece no estádio, num campo, num campo gramado verde. E o futebol acontece na quadra. E há alguma pergunta aqui que eu quero fazer pra vocês. Oi, Helena. Minha querida. Nós estamos na aula. A O B.O. A O B.O. Aí, gente. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar a ajudar vocês. Vocês já entendem que a gente tá na aula? Vocês já entendem que a professora colocou algumas regras? E uma dessas regras é não sair da aula de educação física pra pegar papagaio, periquito, mostrar outras coisas. E tem gente ainda que não entendeu essas regrinhas, né? Eu vou ter que registrar um B.O. e chamar a polícia. Eu acho que eu vou ter. E aí, eu já falei com vocês quem é a polícia, não é? A primeira polícia sou eu. E a outra polícia é a mamãe e papai. Então, vamos fazer um acordo aqui de focar na nossa aula. Professora? Oi? A gente vai estudar sobre o futebol? A gente vai estudar hoje? Futebol e futsal. A gente tá aprendendo os dois, tá? Deixa eu te falar, professora. Sabe o... Ih, peraí, Pedro Antônio, ativa aí de novo, desculpa. Deixa eu te falar, quando acabar essa última aula, sabe pra onde que eu vou? Vou pra casa do meu primo. Então, tá bom. Quando acabar essa última aula, você vai pra casa do seu primo. Mas, por enquanto, eu preciso de você aqui, tá? Gente, e aí, primeira diferença que nós temos é a diferença dos jogadores. E a segunda é a diferença do local, tá? E aí, eu pergunto pra vocês. Vocês já viram alguma pessoa que tem problema na visão? Que é deficiente visual? A mesma coisa de que cego? As pessoas conhecem como cego. Eu já vi, professora. Já, Sofia? Sim, é minha irmã. Muito bom. Pode falar. Pode falar. Pode falar, Sofia. Sofia? Ela usa óculos. Isso, não, mas eu tô falando do cego. O cego que não enxerga nada. É desse que eu tô falando. Então, você sabia? A minha avó, antes dela morrer, o morro dela era cego. Entendi. Vocês sabiam que os deficientes visuais, que são as pessoas que não enxergam nada, elas podem jogar bola? Jogar futsal, no caso, ou futebol? Sabiam? Não. Obrigada por me responder, Bernardo. Eu achei que eu estava sozinha aqui na sala. Mas é isso mesmo. Vocês não sabiam que eles podiam jogar futebol, né? Ou futsal. No final da aula, vamos mostrar pra vocês que eles podem jogar bola. Eu vou trazer um vídeo pra vocês. Mas agora eu preciso que vocês peguem a bola de vocês. Todo mundo tá com a bola aí? Eu não. Então, peguem, porque a professora já pediu pra trazer. Bola de papel. Eu já dei essa opção, Pedro Antônio. Da bola de papel ou da bola de meia, pra gente fazer o nosso futebol, o nosso futsal. Bola na mão. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o local que a gente tem que fazer o gol. E como que é? Olha lá. Dois chinelinhos, olha lá. Pra fazer o gol. Professora, licença, só um pouquinho. O ícoro vai sair, porque ele vai ao médico, tá? Tá ok. Beleza, pessoal? Aí faz o lugarzinho aqui, ó. Que você faz o gol, ó. E nós vamos agora... Ui, ui. Deixa eu vir aqui. Chutar. Porque no futebol ou no futsal, a gente chuta muito a bola. Né? Só que eu quero que vocês chutem com foco em fazer o gol. E primeiro com o pé direito. Todo mundo com o pé direito. Lujá, hein? Vamos lá. Um. Dois. Ai. Três. Cinco vezes. Quatro. E já. Bora. Um. Dois. Ih, errei. Errei. Três. Ih, errei esse, hein? Terminei. Quatro. Terminei. Cinco. Terminei o meu também. Quem mais terminou? Terminei. Beleza. Pé direito, todo mundo? Agora... Agora... Ui, cansei. Vamos chutar com o pé esquerdo? Bora. Cinco chutes agora com o pé esquerdo. Meu Deus. Eu sou horrível com o pé esquerdo, gente. Só Jesus na calma. Um. Apertei pelo menos um gol. Ih, errei o outro. Dois. Três. Acertei. Ih, errei o outro. Terminei. Quatro. Quatro, hein? Terminei. Terminei. Quatro. Terminei. 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 Ui, gente. Mas eu tô ruim demais nesse último. Ó. É. Eu tô mais ruim. É. Quis, quis. Vamos lá. Pé direito e pé esquerdo, né? Me respondem. Qual pé você achou mais fácil de chutar? O pé direito ou o pé esquerdo? Dois. O pé direito. O pé direito. Achei o pé direito. Tá bom. Deixa eu escutar cada um. Deixa eu escutar cada um, então. Sofia, Lara e Álvaro. Qual pé vocês acharam mais fácil de chutar? Vou perguntar cada um, tá? Esquerdo. E você, Álvaro? O de dentro foi mais fácil. Beleza. João, Vítor e Cauã. Qual pé vocês acharam mais fácil de chutar? O pé esquerdo. Beleza. Pé direito. Beleza. Bernardo e Rebeca. Qual pé vocês acharam mais fácil de chutar? Os dois. Os dois. Helena e Bia. Qual pé vocês acharam mais fácil de chutar? Esquerdo. Esquerdo. Cristofi e Murilo. Qual pé vocês acharam mais fácil de chutar? Direito. Murilo não tá ali, não. Direito. Pedro Antônio e Isaac, qual pé vocês acharam mais fácil de chutar? Eu achei mais fácil esse aqui, esse pé. Eu não tô vendo, não, meu amor. É esse pé aqui, ó. Esse pé aí é o direito ou é o esquerdo? Esse que eu não achei fácil. Aí o outro eu achei fácil. Então tenta descobrir aí com alguém qual pé é esse aí. Se é o direito ou se é o esquerdo. Vai lá. Enquanto eu escuto o Isaac. Isaac, me fala qual pé você acha mais fácil. Qual? Direito. Beleza. Tainá e quem é Fael Souza? Gente, não tá aparecendo na tela pra mim, por isso que eu tô perguntando, tá? É o Gustavo, lembrei. Gustavo. Tainá e Gustavo? Já descobri. Qual que é o pé? Esquerdo. Esquerdo. Beleza. E você, Gustavo? Gustavo? Cri, cri. Tá aqui não. Então tá. Agora eu tenho uma missão, um desafio pra você. Vocês vão chutar pra mim. Professor. Ó. Eu gostei do pé direito. Você achou mais fácil o pé direito? Aham. Beleza. Gente, o pé que você achou mais fácil, provavelmente é o pé que você tem mais força, é o pé que você tem mais facilidade em fazer as coisas. Se você foi o pé esquerdo, então é o pé esquerdo o seu mais fácil. Agora teve casos que teve pessoas que acharam os dois, né? Então, ou seja, por enquanto aí sua força tá igual. Então, vamos lá. Vou colocar o tempo na tela e você vai contar quantas vezes você vai chutar. Não quero gol. E no final eu quero te escutar até o tempo acabar. No já, hein? Um. Dois. Vai chutando. Três. Que eu também vou chutar aqui. E... Já. Bora! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Ista. Treze. Ista. Doze. Doze, 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 doze. Ui. Doze, 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 doze. Treze. Quatorze. Ui. Ui. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Ui. 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 Dezenove. Ui. Dezenove. Deu. Tempo esgotado. Vinte. Vou perguntar a cada um. Vinte. Vou perguntar a cada um. Eu fiz dezenove chutes. E você, Sofia, Lária e João Vítor? Dezenove chutes. Beleza. João Vítor e Bernardo. Dezenove. João Vítor e Bernardo. Vinte. Beleza. Helena e Cristofi. Quantos chutes? Quatro. Vinte e um. Beleza. Murilo e Pedro. Big House. Ui. Pedro Antônio. Mó. Pedro Antônio. Quantos chutes então? Já estou vendo. É, eu me esqueci. Porque eu fiz. Isaac e Tainá. Quantos chutes? Eu fiz vinte e nove. Beleza, Cris. Isaac e Tainá. Quantos chutes? Vinte. Beleza. Gustavo e Bia. Quantos chutes? Vinte e nove. Rebeca e Cauã. Quantos chutes? Fala, Gustavo. Vinte. Beleza. Vinte. Álvaro, quantos chutes? Não, quinze. Beleza. Minha professora, acho que dito oito. Beleza. Quer um outro desafio? Minha professora. Eu quero saber quantos chutes você fez. Eu fiz... Fiz onze. Onze. Quer um desafio, gente? Eu tenho. Desafio. Você tem uma missão de fazer mais chutes do que você fez agora, mas eu vou diminuir o tempo. Então, pra isso, você vai ter que ser muito mais rápido. Combinado? Diminuir o tempo. Preparem-se, todo mundo de pé. Um, dois, três e... Valendo! E agora eu vou ficar aqui só olhando você chutando. Bora! Boa, Pedro Antônio. Boa, Calan. Boa, Álvaro. Bora, bora. Boa, Gustavo. Gente, quem eu não falei o nome é que eu não tô vendo. Vamos, 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 vamos. Bora, pessoa. Mais rápido. Chuta mais rápido. Chuta mais rápido. Vamos, 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 vamos. Bora, bora, bora. Bora. Acabou. Acabou. Álvaro, quantos chutes você fez? Cauã, quantos chutes você fez? Eu fiz oito. Beleza. E você, Cauã? Vinte. Não. Ativa, meu amor, não te ouvi, não. Trinta. Beleza. Rebeca e Bia, quantos chutes vocês fizeram? Se você já passou, atingiu o objetivo, hein? Rebeca e Bia. Quinte e um ponto. Sofia, Lara e João Victor. Vinte e quatro. Beleza. Bernardo e Helena. Um. Trinta. Beleza. Cristofi Murilo. É que eu consegui trinta e nove. Tá. Murilo, você tá aí, Murilo? Sete. Pedro Antônio e Isaac. Eu me esqueci de novo. Isaac. Beleza. Tainá e Gustavo. Cinquenta. O que é? O Pedro Antônio. O que é o discípio? Pedro Antônio. Beleza. Tainá e Isaac. Sabe o que você tá esquecendo? Porque você não está concentrado na nossa aula. E eu preciso da sua concentração. A atividade é chutar a bola. Eu tô chutando. Eu estou tentando te ajudar a prestar atenção na aula. Mas eu preciso da sua dedicação. Eu pedi pra fazer uma coisa que é chutar e contar. Ou tá acontecendo alguma coisa aqui dentro, aqui, ó. Ou porque você não tá interessado. Porque enquanto eu tô pedindo aqui pros meninos fazerem algumas coisas, algumas vezes você tá sentado na frente da tela. Eu só tô vendo seu pésimo na tela. Aí fica complicado. Então, começa a concentrar aqui nas aulas de educação física com a professora. Que eu preciso que você entre aqui comigo. Comigo e com seus colegas. Bia e Rebeca. Cauã e Álvaro. Gente, vocês estão aí? Eu estou aqui. Então fala comigo quantos chutes vocês fizeram. Eu fiz oito. Beleza. Gente, vem cá pra frente da mesa. Gente, eu não falto. Beleza. Não. Beleza. Vamos lá. Tô achando que vocês estão muito desanimados. O que que tá acontecendo? Conversa comigo. Oi. Não tô gostando dessa animação sua assim, não, ó. Vamos lá. E vocês estão assim, gente, ó. Não pode ficar assim comigo, não, gente. Nós estamos na aula de educação física. Eu também, aqui. Vou passar uma animação do Cauã pra vocês, pode? Não pode, porque se não, Cauã, eu vou ficar triste pra sempre. Adoro, hein? Eu não gosto. Eu não gosto. Então vem cá. Senta aqui comigo, então. Agora cada um vai me contar uma novidade. Nós vamos ficar aqui conversando sobre a novidade. Vocês estão desconcentrados? Não tá rolando? Não tá legal, não? Então, Álvaro, conte uma novidade. Depois o Cauã, depois Rebeca, depois Bia. A minha novidade é só três e eu deixo os outros falar. Então vai lá. Conte pra nós rapidinho. E quando eu tinha quatro anos, eu fui na piscina. Hum, muito bom. Com os meus carrinhos. E com... Eu também fui ao hotel. E com seis anos, eu andei de bicicleta sem rodinha. Excelente. E também... E também, a última coisa. O meu caminho de madeira, ele é muito grande, é pesado. E se cair no pederino, vai chorar. Ah, nosso Deus. A bicicleta não é de madeira, não. Ah, muito bom, Álvaro. Quero ouvir o Cauã. Depois do Cauã, é Sofia, Lara e Helena. Vai lá, Cauã. Com você, Cauã. A minha avó saiu do hospital porque não teve Covid. Graças a Deus, né, Cauã? Sim. Que legal. Minha cadeira é quase igual a sua, Cauã. Olha lá. Por quê? A minha cadeira. Agora não dá pra ver, não, por causa da luz aqui. É cinza aqui. É a minha... Cinza, muito cinza. É, o meu desenho é igual o seu. Eu queria cinza também, mas aí eu optei por outra coisa. Cinza. O meu sofá é cinza. Muito bom, Clara. Que chique. Agora eu quero lá... Sofia, Lara e Helena. Sofia, Lara, pode contar uma novidade. Eu fui lá na vovó, busquei o cachorro dela e eu fiquei com ele. Tomei banho de mangueira. Muito bom, Sofia, Lara. Helena. Depois do Cauã e o Mizar. Eu não sabia que... Sabia que... Sabia que eu tenho... Olha o que que eu tenho. Eu não consigo ver, meu amor. Minha internet não... Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Legal, Helena. Muito bom. É bonequinho de Lego? Gustavo e depois o Isaac. É um bonequinho de Lego. Gustavo, tá aí? O quê? Então, tinha uma novidade para nós. Depois eu passo a bola para o Isaac. Depois eu quero Thalita. Thalita não, é. Bia e Rebeca. Professora. Gustavo ainda, gente. Eu tô no Gustavo. Gustavo. Olá, professora. Quando eu tinha um ano, eu tava tirando uma foto sozinha. E quando eu tinha dois anos, eu tava comendo um chocolate que tava escondido. Meu Deus. E quando eu tinha três anos, eu tava numa... No banheiro fazendo xixi. Não. Eu tava na praia. Muito bom. Gente, eu quero só uma, uma, uma novidade. Quando eu tinha quatro anos... Gu, Gu, encerrou, senão eu não vou conseguir ouvir todo mundo, tá bom? Mas adorei saber dessas três novidades. Eu quero uma novidade. Não, só falta uma. Só falta uma. Mas é... Gui, Gu, era uma. Você falou três. Você falou a de uma, a de dois e a de três. Aí agora acabou. Bora pra próxima aula, tá? Eu tô aqui há quatro anos, eu fui de quatro anos e tive cinco anos. Gustavo, guarda de quatro anos lá na próxima aula. Combinado? Senão eu não vou conseguir ouvir os meninos, não? Isaac, pode falar. Obrigada, Gustavo. Eu, minha mãe, tava brincando. Eu tava brincando lá no sofá. Eu tava brincando no sofá e minha mãe estando. Mas só que eu fui levantado. Entendi. Que legal sua raquete, hein, Isaac? De nada. De nada. Meu Deus. Bia, com você. Eu tô de aparelho. Que chique, dona Bia. Muito legal. Rebeca, com você. Com você. Sabe aquela que eu pensei que eu te mostrei aquele dia? Ahn? Ela sobe na bancada e sobe onde que ficam os copos. Que legal. Muito bom. Bernardo e Christophe. Primeiro o Bernardo. Vai lá. É meu dente. É novidade? Ah, muito bom. Agora é o Christophe. Agora é o Christophe. Mas a minha primeira novidade é porque eu fui lá em Guarapari. Muito chique. Tainá e depois Murilo. Já fui. Porque eu já fui em sítio. Muitos sítios. Beleza, Christophe. Tainá, você tá aí, Tainá? Tá não. Murilo, você tá aí? Sim, sim. Então fala, Tainá. Tainá. Olha o meu brinquedo. Que chique seu brinquedo. Muito bom. Murilo. Ontem eu tava andando de bicicleta, né? Lá em 240. Muito chique. É, Pedro Antônio. Isaac, você tá bem, Isaac? Deixa eu te falar. Sabe por que eu não tô falando? Porque eu nunca gostei de futebol. Por isso que eu não sei. Tá, mas a gente tá aqui pra aprender, meu bem. A gente tá pra aprender alguma coisa. Porque mesmo que a gente não saiba de algumas coisas, não goste de algumas coisas, a gente precisa realmente de algumas informações para a gente não gostar daquilo. Por exemplo, ah, eu não gosto de futebol. Por quê? Porque o povo encosta muito no outro. Tipo assim, entendeu? Deixa eu te falar. Eu já brinquei de futebol, ó. Não gostei. Então tá bom. Quando for assim, você comunica com a professora. Eu também tenho dificuldade. Tá bom, mas a gente consegue superar as nossas dificuldades quando a gente vê aquilo que a gente não tá acertando muito bem. Mas se você não gosta, não tem problema, Pedro Antônio. Comunica com a professora antes, que aí a professora vai te dar, vai pedir pra você me ajudar na aula. E também a minha novidade é que eu tenho um relógio. Beleza. Então, gente, vamos jogar esse desânimo pra lá? Pra gente terminar, então, a nossa aula? Porque só Jesusinho...